Começou? Não é ou não? Começou não? Conheço o caso, ele é mundo, gente fina O negócio dele é falar só de usina Só porque é que na usina Ele é líder de turma Fica pra lá e pra cá Com o rádio na cultura De repente ele pergunta E aí, tá tudo bom? Quando ele fala no rádio Tá chamando, é rodotren Por favor, dois rodotrens? É só botinha É só botinha É só botina E cana na usina Ele não quer saber de gato Nem de praia e nem piscina O negócio é só botina E cana na usina É só botina É só botina É só botina E cana na usina Ele não quer saber de gato Nem de praia e nem piscina O negócio é só botina E cana na usina Passou Esse cara meu amigo, ele é um maritaco Ele gosta mais de cana do que cerveja gelada Esse cara meu amigo, ele é um maritaco Ele gosta mais de cana do que cerveja gelada É só botina, é só botina, é só botina e cana nãozinho Ele não quer saber de gato, nem de praia e nem piscina O negócio é só botina e cana nãozinho É só botina, é só botina, é só botina e cana nãozinho Ele não quer saber de festa e nem mesmo namorar O negócio é água e óleo e depois é botinar Ele não quer saber de festa e nem mesmo namorar O negócio é água e óleo e depois é botinar É só botina, é só botina É só botilha e cana na usina Ele não quer saber de gato